Esse baixo de Luizão parece uma ronqueira no meio do sertão Corroseira tá suada mas não quer parar A poeira tá subindo até eu copiar Sanfoneira é perreado mas não para de tocar E o rolo da moina vai rolar lá pra se parrar, pra se parrar No chamego da sanfona vou chamengar Vou me acabar até o dia clarear E o rolo da moina vai rolar lá pra se parrar, pra se parrar No chamego da sanfona vou chamengar Vou me acabar até o dia clarear Esse baixo de Luizão é da grossura dele Anima minha gente, vamos pro corró Corró na gameleira nunca vi melhor Olha que as porroseiras já vão pra lá Pra ficar na pagodeira daquele corrópia Essa corró tá suada mas não quer parar A poeira tá subindo até eu copiar Sanfoneira é perreado mas não para de tocar E o rolo da moina vai rolar lá pra se parrar, pra se parrar No chamego da sanfona vou chamengar Vou me acabar até o dia clarear E o rolo da moina vai rolar lá pra se parrar, pra se parrar No chamego da sanfona vou chamengar Vou me acabar até o dia clarear Eita que esse baixo de Luizão Nosso querido Big Lu é uma maravilha Tem mais a guitarra de Zé Menezes, Zé Castro Zé Menezes com toda humildade Tocando é muito humilde Dá-lhe, Domboré, se bom!